O Senhor sempre permitiu início, meio e fim para cada coisa nesta terra e hoje o Senhor fala fortemente ao teu coração e o Senhor te diz É chegado o tempo em que eu te colocarei por cima daqueles que se julgavam maiores e melhores que você É chegado o fim da humilhação É chegado o tempo em que eu te farei transcender deste processo de humilhação para viver o processo de exaltação Porque eu sou o Deus que exalto os humilhados Então você estará transcendendo, estarei te colocando acima daqueles que se julgavam melhores que você Porque é chegado o tempo da exaltação Eu, o Senhor teu Deus, mostrarei para muitos que acima de todos e acima de tudo está a minha vontade e a minha palavra Estarei te exaltando, estarei colocando acima de muitos e isso acontecerá rapidamente Porque sou eu, o Senhor teu Deus, que farei tudo isto acontecer em tua vida Deus te abençoe